Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Muito bom dia. Começa agora mais um Diga Interior. E no programa de hoje, eu quero mostrar as manifestações ocorridas em todo o Brasil nesse 1º de maio. E destacando que as manifestações foram as maiores ocorridas em toda a história do nosso Brasil. Manifestações pacíficas em todas as capitais, inclusive no interior de São Paulo, com São José do Rio Preto, com mais de 500 carros em carreatas. E então foi uma manifestação que merecia destaque em toda a imprensa nacional. E esse destaque foi pouco, não sei por qual razão. Daí decidimos mostrar aqui, no Diga Interior, as manifestações começando pela Paulista em São Paulo. Nós temos um vídeo para mostrar da Paulista em São Paulo com a deputada Carla Zambelli. Vamos lá. Hoje o pessoal na Paulista, dia 1º de maio de 2021, por alguns motivos. Um deles é que a gente quer a independência do voto impresso ao ditado. Aplausos. 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 Nós temos um recado que vai dar para você, presidente Bolsonaro. Qual é o recado, pessoal? Eu autorizo! Eu autorizo! Eu autorizo! Nós autorizamos você, Bolsonaro! Eu autorizo! Vim aqui para tentar motivar o povo gaiano a fazer pelo menos o décimo que vocês não podem fazer. Parabéns! 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 Eu não estou aqui como artista hoje. Estou como cidadão que conhece a Bolsonaro desde outubro de 2018. Não presidente, ser humano, honesto, sincero, transparente. Não estou como artista hoje, mas quero fazer um momento de descontação com vocês. Cantar uma música junto, pode? Pode! Mas antes de cantar, eu queria pedir a vocês, todo aquele que autoriza o presidente Bolsonaro E que na carta branca para o presidente Bolsonaro, que na frente, as duas mãos, por favor. Eu autorizo! Eu autorizo! Eu autorizo! Eu autorizo! Eu autorizo! Imagens da Avenida Paulista e foram registrado, foi registrado 1 milhão e 400 mil pessoas. E nós podemos observar três reivindicações nesse curto vídeo. Eu autorizo! O voto impresso, que seria autorização para o presidente agir lá com a tal caneta BIC dele. O voto impresso auditável, que eu entendo ser perfeita reivindicação, porque transparência numa eleição, poder se conferir através de um voto impresso, aquilo que está registrado na urna eletrônica, é fantástico! É pura democracia, é transparência nas eleições. Então, e o outro destaque que a gente pode dar é o total apoio ao presidente Bolsonaro. Porque as manifestações do dia 1º de maio, você que acompanha, sabe que essa manifestação, que essas manifestações, se deram em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque a população está sofrendo com esses decretos inconstitucionais de prefeitos e de governadores, que tem o quê? Confinado o povo à miséria, que tem acabado com a economia, tem destruído a economia e não tem dado resultado eficaz no combate à pandemia. Porque eu quero destacar ainda nesse programa que, combate eficaz à pandemia, eu só vi a ação do governo federal, ações do governo federal. Seja no auxílio emergencial, na prorrogação de pagamentos de tributos federais, na compra de vacina, na distribuição da vacina, no empenho das forças armadas, para poder levar a vacina ao povo indígena, a Manaus, a lugares distantes desse país, que é um país continental. Porque eu conheço o Brasil inteiro, eu conheço todo o país. E digo a vocês, esse país é enorme, não é fácil. Agora vai lá um cara da imprensa, um jornalista lá, um comentarista qualquer, desce o pau sem ter, sem dar uma solução. Então, só falando mal, nós estamos com 50 milhões de pessoas vacinadas. Nós somos o quarto, quinto país em número de vacinados. Então, a população não vai cair nessa mais. Por isso, das manifestações no dia 1º de maio, manifestações em total apoio ao governo federal, apoio ao Jair Bolsonaro, pedindo o retorno ao trabalho, pedindo o fim do confinamento em casa, pedindo o fim das proibições, pedindo o fim das violações do artigo 5º da Constituição Federal. Então, é isso que nós podemos destacar. Nós vamos para um breve intervalo e a gente vai voltar com mais imagens aqui de São José do Rio Preto, do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro e da imprensa portuguesa. Não saia daí que a gente volta já. Olá pessoal, eu sou o DoraTD, e vou me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Hermonile, que chegou em todos os títulos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresa e escola e até casa de repouso. E aí, está esperando o quê? Venha simulizar na imunidade. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com o de nossos corretores. Eu tenho uma novidade para você. A Nissei do Brasil está disponibilizando diretamente da fábrica a venda de seus colchões terapêuticos. Medida solteiro. Você compra pelo WhatsApp em 10 parcelas de R$ 180. É saúde, economia e qualidade de vida. Nissei. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, sobredida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Você motorista de aplicativo? Agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta e eu quero agora chamar a atenção para os senhores que estão em casa, que é o que a imprensa brasileira não mostrou, a imprensa portuguesa mostrou. E eu vou chamar o vídeo da imprensa da jornalista portuguesa mostrando imagens do Rio de Janeiro, Copacabana. Vejam a multidão que foi às ruas apoiar tudo isso que nós falamos agora, apoiar o presidente Bolsonaro e pedir o fim da restrição e prevalecer os direitos constitucionais, lutando pelo direito constitucional. Vamos ao vídeo de Portugal. O Dia do Trabalhador no Brasil fica marcado por uma forte mobilização de apoiantes de Jair Bolsonaro. Milhares de pessoas cheiram à rua em várias cidades, como relata a reportagem do correspondente da RTP, Pedro Sáquer. No Rio de Janeiro, nas ruas de Copacabana, uma multidão pediu o fim das medidas de confinamento numa demonstração de apoio ao chefe de Estado. Isso aqui é para mostrar ao presidente que é que tem apoio da população para fazer as medidas necessárias a votar o país no mesmo. Com o lema, eu autorizo presidente, os ministrantes respondem desta forma a Bolsonaro, que disse recentemente que o país está no limite e só aguarda por uma civilização por parte do povo para aplicar o artigo 5º da Constituição para acabar com as medidas de confinamento decartadas por alguns governadores estaduais. Em São Paulo, na Avenida Paulista, fizeram-se ouvir pedidos para uma intervenção militar. Nós estamos gritando, eu autorizo, Bolsonaro, eu autorizo, presidente, que você use as forças armadas para acabar com a corrupção, para acabar com esse poluio, com essa situação toda, onde o Supremo quer dirigir o país. Em Brasília, cerca de 5 mil pessoas procuraram a esplanada dos ministérios e em apoio ao Bolsonaro, fez questão de acompanhar a mobilização a partir de um helicóptero. André Búzica, Sagarra, RTP, Brasil. Era verdade, a TV portuguesa foi mais além. Mostrou Rio de Janeiro, mostrou Brasília e mostrou São Paulo na Avenida Paulista. Eu quero destacar também um outro fato ocorrido, ainda mais que nós estamos aí às vésperas da Dia das Mães, que foi a soltura do Robson, aquele motorista que, por uma intervenção, por uma interferência, um pedido da presidência do Brasil, àquele país que é a Rússia, foi conseguido, de fato, a liberdade desse motorista, que, pelas leis brasileiras, isso que eu quero destacar, o presidente Bolsonaro não foi defender qualquer um, foi defender um cidadão de bem, que, pelas leis brasileiras, não teria cometido nenhum crime, porque os remédios que ele transportava ao pai daquele jogador eram remédios aprovados no Brasil, liberados no Brasil. Porém, naquele país, na Rússia, são considerados proibidos, considerados como se fosse tráfico de entorpecente, mais ou menos isso. Então, parabéns aí ao empenho do Planalto, parabéns aí pela soltura desse moço, e a gente fica muito feliz, porque eu não me lembro de ter tido outra situação como esta, que demonstra aí um excelente relacionamento do governo brasileiro com o governo russo, principalmente. E nós sabemos que a Rússia é um país que tem ali o seu sistema fechado, vindo de um país comunista, enfim, de um outro regime muito mais autoritário que o nosso. Feitas as considerações aí do governo brasileiro com o caso do Robson, a gente vai voltar mostrando mais vídeos sobre as manifestações ocorridas no 1º de maio, mostrando a grandeza que foi isso. Vamos lá! Galera, estamos descendo rumo à Praça Tete, com uma carregada luxuosa lá atrás. Vocês não têm noção. Volta de barra, 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 volta de barra. Florianópolis, 1º de maio, sábado, concentração da carregada. Ainda nem saiu e está vindo o carro do público, que é lá. Está lindo de ver carta branca para Jair Bolsonaro, é isso aí. Ainda não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Está aí imagens de Florianópolis, onde também as manifestações ocorreram de forma brilhante. São José do Rio Preto teve carreata com mais de 500 carros. Até identificamos aí a caneta BIC, identificamos a cidade de Penápolis, participando das manifestações. Então, de fato, a maior manifestação da história do Brasil em apoio a um presidente constitucionalista. A gente vai para um intervalinho e voltamos daqui a pouquinho. Eu tenho uma novidade para você. A Nissei do Brasil está disponibilizando diretamente da fábrica a venda de seus colchões terapêuticos. Medida solteiro. Você compra pelo WhatsApp em 10 parcelas de R$ 180,00. É saúde, economia e qualidade de vida. Eu quero falar um pouquinho do automóvel. O que é o automóvel? É o novo aplicativo de transporte urbano. O automóvel você baixa no celular, chama o carro e com uma vantagem. Você economiza. Economiza nas corridas. Se locomova pelo automóvel e gaste menos dinheiro. Faça economia. E você, que é motorista de aplicativo e quer um novo aplicativo, um aplicativo que tem a menor taxa do mercado, você, motorista, deve se cadastrar no automóvel. E, para tanto, basta você baixar o automóvel motorista e fazer ali todo o seu cadastro. Atenção! Motoristas de aplicativo de Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O automóvel está aberto o cadastro nestas três cidades do interior de São Paulo. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano do interior de São Paulo. Olá, pessoal! Eu sou o Dora Tadê, sem me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a harmonia que chegou com todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresa de escola e até casa de repouso. E aí, está esperando o quê? Venha se imunizar na imuniz. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Pai X já Tomóvel. Disponível na loja do seu celular. Estamos de volta e você que já me conhece aí da sua casa sabe o tanto que eu estou revoltado com esses decretos inconstitucionais. E parece incrível. Eu sofri lá em Ribeirão Preto para comprar cerveja. Eu não conseguia comprar cerveja. E essa semana eu estive na Ilha Bela. Não pude entrar na Ilha Bela. É proibido lá. Você tem que fazer o teste. Tem que ir lá na farmácia fazer o teste para poder atravessar a balsa. Lá em Ilha Bela. Quem esteve lá, você que está pensando em ir para a Ilha Bela, não consegue entrar. Ou seja, eu tive tolido o meu direito de ir e vir quando eu quis atravessar a balsa lá de São Sebastião para a Ilha Bela. E aí a mocinha disse assim, o senhor tem que fazer, tem que trazer o teste ou o comprovante da vacina. Eu falei, não, eu faço o teste, né? Faço o teste. Aí eu falei, vamos lá, vamos fazer o teste. Ela falou, não, o senhor tem que ir lá na farmácia fazer o teste. Acho que custa 150 reais. A gente estava em três, nós estávamos em três pessoas no carro. E aí, ali já seriam 450 reais só para agradar ali a exigência do prefeito de Ilha Bela. Ou seja, decretos inconstitucionais. Tolheiro o meu direito de ir e vir. Não pude ir até Ilha Bela. E com isso, com essas manifestações e com esses decretos, e a gente lamenta que o STF, que é quem deveria, que é o guardião da Constituição Federal, tem dado respaldo a isso tudo. Essa é a grande lamentação. Eu, como advogado, faço de ver o poder, um dos poderes da República, que é o Poder Judiciário, lá com o STF, que tem a obrigação de guardar, de preservar direitos constitucionais, não o faz. Aliás, apoia aquilo que é inconstitucional. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Acho que talvez seja a hora de se pensar em criminalizar quem descumpre o artigo 5º da Constituição Federal. Se você está descumprindo, está tolhendo esse direito, deveria ser criminalizado e não só ser objeto de habeas corpus aí por constrangimento ilegal. Vamos aí, falando nisso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma matéria, um vídeo lá, falando no Planalto, que eu achei muito interessante. E eu quero que vocês vejam e ouçam o que diz o presidente a respeito das manifestações. Vamos ao vídeo do presidente. É uma satisfação estar à frente de um governo que mais prega e age pela liberdade de imprensa e de informação. Os militares, quando sentam praça, juram dar a vida pela pátria. Os que tiveram as ruas neste último 1º de maio, bem como muitos outros milhões que não puderam ir às ruas, tenho certeza, darão sua vida por liberdade. Ninguém pode ser feliz se não tiver liberdade. Ao contrário do que muitos pensavam, estamos dando exemplo de como defender a nossa liberdade de imprensa. Por mais que ela possa ser opositora ao governo. Nas ruas, já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. E o que constaria no corpo desse decreto? Constariam os incisos do artigo 5º da Constituição. O Congresso, ao qual eu integrei, tenho certeza que estará ao nosso lado. O povo, ao qual nós, executivos e parlamentares, devem lealdade absoluta, obviamente estará ao nosso lado. Quem poderá contestar o artigo 5º da Constituição? O que está em jogo, e alguns ainda ousam por decretos subalternos, nos oprimir? O que nós queremos do artigo 5º, de mais importante? Queremos a liberdade de cultos. Queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. E se esse decreto eu baixar, repito, será cumprido. Juntamente com o nosso Parlamento. Juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos atualmente 23 ministros. E esse decreto, o artigo 5º da Constituição, meus amigos parlamentares estão aqui, nem vocês podem mudar por emenda à Constituição, somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte? De onde nasceu isso? De onde nasceu essa excrescência? Para dar poderes a governadores e prefeitos? E nos prender dentro de casa? Nos condenar à miséria? Roubar milhões de empregos? Levar famílias ao desespero por não poder trabalhar? Por não poder se locomover? E alguns até quando procuram como se confortar? São proibidos de ir numa igreja? Ou num templo? Pastores e padres passaram a ser vilões no Brasil? Estamos assistindo cenas de pessoas sem presa em praça pública? Mulheres sendo algemadas? E ninguém fala nada, nossa imprensa? Homens sendo proibidos de ir para a praia, como um decreto de um prefeito da Costa Verde, proibindo que a família saia de lancha na Baía de Angra? O que é isso? Onde nós estamos? Cadê a nossa liberdade? Cadê os meios de comunicação e não colaborar para denunciar isso? Vocês repararam que para a esquerda está tudo bem? O desemprego, a miséria é terreno fértil para ditaduras? Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Está aí a fala do presidente e eu quero destacar a fala do presidente para dizer o seguinte. Ele fala de um decreto constitucional. Um decreto que é para se cumprir o artigo 5º da Constituição Federal. Então, eu acho de suma importância a fala do presidente. E até porque, ao contrário de que muitos dizem, ah, é um ditador, é isso, aquilo. Que isso? É absolutamente constitucional. É o presidente que vai às ruas, que vê a necessidade do povo, que entra numa casa de surpresa. Eu acho isso fantástico. Eu admiro. Eu tenho orgulho de ter um presidente como tem o Bolsonaro da presidência do nosso país, que está devolvendo aquele sentimento de pátria, de patriotismo, de amor à pátria, família, Deus, religião. E, de fato, o que nós estamos vendo no Brasil é uma ditadura sendo imposta, sendo colocada o medo, sendo colocada a tensão. E aí você vai ficar dependente do governo, que é tudo que eles querem, que você fique dependente, igual lá em Araraquara, teve que servir comida lá, se não é o CAGESP, distribuir mais de 25 mil pessoas na fila para poder pegar comida na cidade de Araraquara. Quase arrebentaram, quebraram a Aparecida do Norte com esses decretos absurdos. Então, eu quero parabenizar, quero dizer que tenho orgulho de ser brasileiro e me sinto extremamente orgulhoso de ter um presidente constitucional que vai para o meio do povo. Parabéns, presidente. É isso mesmo. E parabéns, principalmente, porque defende um decreto constitucional, que quem deveria estar defendendo isso era o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas que bacana que nós temos um presidente eleito democraticamente, temos um presidente que é constitucional. E quero destacar também o seguinte, que as eleições, ano que vem, faça o voto de que tenha realmente o voto impresso, auditável, que faz parte da democracia. O nosso programa está chegando ao final, eu acho que eu falei quase tudo que eu deveria. Ah, parabenizar também o governo federal com relação ao 5G, que vai ser um 5G que não vai depender de China nem de Estados Unidos, será um 5G, que eu quero estudar melhor esse assunto para abordar no próximo programa, que é o 5G do Brasil, que parece-me que é uma coisa fantástica. Bom, o Diga Interior fica por aqui. Amanhã é Dia das Mães. Parabenizar todas as mães do nosso Brasil, as mães do interior de São Paulo, e desejar a todas as famílias que a gente consiga retomar, ter um domingo do Dia das Mães muito bacana, e que na segunda-feira a gente possa estar com outro pensamento, um pensamento voltado ao trabalho e à liberdade, que é o que faz essa nação ser grande. Um abraço a todos. Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe no seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. E você vai se inscrever. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL